Programa Mulher Brasileira Entrevista A ginástica para o cérebro é uma importante ação no controle da calma e tranquilidade, principalmente em momentos de estresse e nervosismo. Principal ponto dessa atividade é desenvolver habilidades cognitivas e socioemocionais. Vamos saber mais detalhes desse assunto, conversando com a especialista Tatiana Tavares. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira, Tatiana. Bom dia, bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu agradeço separar um tempinho, você separar para, claro, passar essas informações tão legais para os nossos ouvintes. Vamos explicar, né? O que é essa ginástica para o cérebro? Vamos contar para os ouvintes. Então, a ginástica para o cérebro, elas são atividades para que a pessoa melhore a sua performance nas habilidades cognitivas, né? E quais são essas habilidades cognitivas? É memória, atenção, raciocínio lógico-matemático, capacidade de resolver problemas, que é a habilidade de resolver problemas, é o pensamento lateral. A gente trabalha com ferramentas para potencializar as pessoas que precisam melhorar o seu desempenho, seja na vida acadêmica, vida pessoal, vida profissional. E até mesmo pessoas que nos procuram, porque já apresentam algum tipo de débito, né? Hoje em dia, as pessoas têm muito medo do Alzheimer, né? Nas demências, que é um grande medo das pessoas. A gente explica que as pessoas não têm nem medo de morrer. As pessoas têm medo de ter Alzheimer, que é uma coisa que assusta bastante. E a ginástica para o cérebro, ela funciona de forma preventiva, né? Você consegue melhorar e aumentar a sua qualidade de vida mental. Então, a gente trabalha com ferramentas como o ábaco, que é um instrumento milenar, não é da nossa cultura aqui de uso, né? Mas no método Supera, a gente utiliza o ábaco justamente como um instrumento, né? Um facilitador para que a pessoa possa melhorar a sua performance. E, Tatiana, a pessoa precisa, o público, na verdade, todo mundo precisa fazer. Tem isso? Quanto mais cedo, melhor você começar a treinar o cérebro ou só esperar envelhecer para começar a fazer? Não, não. A ginástica para o cérebro, ela tem três princípios fundamentais, né? Que é a novidade, a variedade e o grau de desafio crescente constante. A gente trabalha dentro desses três princípios. E, por isso, a ginástica cerebral, ela serve para todas as idades. No método Supera, a gente começa a trabalhar com alunos a partir de seis anos. Eu brinco que é de seis a cem. Então, o ideal é assim, é que não procure no problema, né? É que procure na prevenção. Quando a gente fala de qualidade de vida mental, de envelhecimento saudável. Porque é comum as pessoas só pensarem no envelhecimento quando elas já estão mais velhas, né? Com mais de 60 anos, aí que vai pensar. O ideal é que as pessoas procurem isso de forma preventiva. Quando a gente fala de criança, quando a gente fala de jovens, né? Adultos jovens, normalmente o pensamento é em potencializar. A maioria quer, os pais querem resultado dos filhos na escola, melhorar a performance. Passar para uma faculdade, né? Passar para uma instituição que é muito concorrida. Daí o jovem, ele precisa melhorar a performance dele. E aí busca a ginástica para o cérebro com esse objetivo. E assim, a ginástica para o cérebro, ela tem como objetivo maior, é mudança de atitude nas pessoas. Para que elas possam entender o quanto elas são capazes, o quanto elas podem ser desafiadas. E o quanto elas podem alcançar, né? Das suas metas, dos seus objetivos. Por isso que a ginástica para o cérebro, ela trabalha com todas as idades e dentro de uma demanda muito grande. É bem bacana. E como é que essa ginástica ajuda no foco e na disciplina das pessoas? Então, na ginástica cerebral, a gente trabalha com foco, com concentração, né? E aí a disciplina entra nisso. O abaco, que é a nossa principal ferramenta, esse instrumento de cálculo, ele trabalha fortemente essas habilidades. Então, a pessoa que consegue, que faz os exercícios com essa ferramenta, ela melhora muito o seu desempenho por estar mais focada, por estar mais concentrada. Porque a gente trabalha a atenção seletiva, a atenção sustentada e a atenção alternada. Quando você trabalha os níveis de atenção, você consegue ter mais foco, consegue ter mais concentração. Hoje é muito comum, e isso é uma queixa geral, as pessoas estão com muita dificuldade de se manter atentas às suas atividades diárias. As atenções, elas estão muito superficiais. E aí você perde o foco rapidamente. Então, você ou não consegue executar uma ação de forma plena, né? De forma mais assertiva. Você perde detalhes ou você perde a consistência naquela sua ação. Então, quando você trabalha a atenção, você trabalha junto com a atenção a memória. E aí vem uma outra questão, que é a questão da memória. Que é uma queixa também hoje, com pessoas muito jovens com queixas de memória. É, porque na verdade, né, Tatiana, com essa história de a gente ficar, essa mania de as pessoas ficarem conectadas o tempo inteiro, você acaba pulverizando a informação. Você olha o celular, aí olha uma coisinha, abre, aí no computador você abre várias abas, aí no celular você olha vários sites, mas na verdade não olha nada direito, porque você olha um pouquinho de cada um. Então, eu percebo isso, essa reclamação que você falou deve ser por causa disso também, né? Porque as pessoas perdem o foco, a concentração, por causa disso, né? Isso, isso é pra certíssima. Porque com a tecnologia, a gente sabe que de 50 anos pra cá a gente teve uma grande revolução, né? Então, o acesso às informações, elas são muito fáceis, e é isso que você falou. E acabam sendo muito superficiais, porque pra chamar a atenção da pessoa que tá zapeando, que tá olhando um telefone, que tá vendo um tablet, já se coloca resumidamente no título ou no subtítulo o que é aquela informação. Daí a pessoa, ela não se aprofunda pra entender melhor, pra poder até analisar, entrar com as suas questões, seja críticas, construtivas, é que tá tudo muito superficial. Então, isso tá realmente, tá assim, pulverizando. E aí entra a questão da atenção, que fica muito superficial. E aí, explica aí pros nossos ouvintes, Tatiana. A pessoa sempre fala, a gente ouve falar assim de, ah, vamos fazer palavra cruzada, que é bom pra ajudar no cérebro e tudo. Mas, gente, vamos lembrar que a palavra cruzada chega a um nível que você não tem mais desafio. Você acaba ficando naquele nível, mesmo que seja o nível mais difícil, você não tem desafio. O importante dessa ginástica pro cérebro é isso, né? Que é você cada vez mais ter exercícios diferentes e com desafios novos, justamente pro cérebro fazer exercício, né, Tatiana? É, é isso mesmo, você tá certa. Porque é por isso que na ginástica pro cérebro a gente tem que ter o desafio crescente. Quando a pessoa usa apenas uma ferramenta e ela faz só aquela ferramenta, mesmo que ela já saiba fazer no nível top, né, mais difícil daquela ferramenta, ela já não agrega mais, ela já não traz mais benefícios, ela já entrou, a pessoa entra na zona de conforto, no piloto automático naquela ferramenta. Então, o que a pessoa tem que entender é que o melhor, né, pra quem tá ouvindo, que é quando eu falo palestras, quando eu explico, é que esses três princípios, eles são importantíssimos. Então, é sempre buscar novidade, variar, né, ter variedades daquilo que você está sendo exposto às ferramentas e o grau de desafio tem que ser sempre crescente e constante. E quando você para no nível, acabou, você não tem mais ganho nenhum, você tá só fazendo o seu piloto automático ali. Aí, então, na verdade, vamos relembrar aí os nossos ouvintes que é muito importante, que é não ter idade, né, Tatiana? Quanto mais cedo, é até melhor, porque você, por exemplo, tem muitas pessoas, eu sou de humanas, né, então eu tenho uma certa dificuldade com esse raciocínio lógico, né, então é importante a gente exercitar, mas você adquire, né, então é isso que é importante desses exercícios, certo? Todas as pessoas são capazes de aprender, é por isso que eu tenho alunos tanto de seis anos, como tenho alunos de 95 anos. Imagina uma pessoa de 95 anos que consegue executar cálculos no ábaco, contas de soma, subtração, multiplicação, divisão, conseguem fazer exercícios de raciocínio lógico. Um que é muito conhecido, que as pessoas veem muito em banca de jornal, é sudoku, né? É. Tem gente que, eu falo que é uma relação de amor e ódio com sudoku, né? Quem ama já sabe fazer sudoku em muitas hardas. É, eu tô no ódio. É, eu não consigo. Eu não consigo. Então, mas quando você aprende a fazer o sudoku, a gente ensina a você a trabalhar linhas de raciocínio, porque o sudoku, ele trabalha linhas de raciocínio ao mesmo tempo. Então, quando você entende isso, quando você aprende isso, você consegue desenvolver o tanto nível mais fácil para chegar a níveis mais desafiadores. É o raciocínio lógico. É o raciocínio lógico, que tem muita gente que, né, as pessoas têm mais facilidade ou não, por isso que é importante conhecer o método Supera, né? Aí conta aí pra gente, deixa aí o contato pra galera conhecer, né, Tatiana? Claro, claro. A unidade Supera Tijuca, ela fica na rua Conde de Bonfim, número 425, loja H. É dentro de uma galeria pertinho ali do Tijuca Tênis Clube. Super fácil de chegar. E, gente, pra conhecer, só confirma se eu não errar, Tatiana, é metodosupera.com.br, certo? Isso, corretíssimo. Pra todo mundo poder conhecer o trabalho. É isso, também tem página no Facebook, né, nas redes sociais, pra vocês conhecerem o trabalho deles, né, e de repente até incentivar aí pra galera fazer mais exercício pro cérebro, né, Tatiana? Isso, isso aí, tem que incentivar um incentivando o outro. Obrigada, Tatiana, por conversar com a gente, que é sempre muito bom, né, saber disso e saber dessa possibilidade aí, espalhar essa informação pras pessoas. Uma excelente semana pra você, Tatiana, obrigada. Muito obrigada, pra você também. Um forte abraço. Outro.